Olá, queridos e queridas, eu sou a Kiki e você está ouvindo Entre Talheres, um podcast sobre comida. Hoje eu vou falar para vocês da série Sal, Gordura, Acidez e Calor, que é uma série documental da Netflix, estrelada pela chefe americana Samin Nosra, e é baseada num livro que ela publicou em 2017 e foi um mega sucesso. Em 2018, esse livro virou uma série com 4 episódios de 40 minutos cada. Sal, gordura, acidez e calor são os quatro pilares para uma comida boa, e cada episódio é baseado em um desses elementos. A gordura dá textura e segura os sabores dentro do alimento. Cada cultura tem a sua gordura característica que dá a identidade daquela cozinha, então pensa na manteiga na cozinha francesa ou no azeite na cozinha italiana. O episódio sobre gordura foi gravado na Itália e mostra a produção de azeite de uma região bem específica e também a produção de queijos, e o queijo vira uma receita tradicional de molho pesto feito por uma noninha super fofa. O pesto é um ótimo exemplo da importância da gordura no sabor, porque ele agrega a gordura do azeite, do pinoli e do queijo, e são essas três gorduras juntas que dão um sabor incrível a ele. Ela também mostra o abate de porcos e a utilização de todas as partes do animal para fazer embutidos. Então, se você não gosta muito de ver carcaças de animais na televisão, talvez esse episódio não seja para você. O sal, que realça o sabor natural dos alimentos, ganha um episódio lá no Japão, onde existem centenas de tipos de sal diferentes, porque lá eles têm esse paladar para os tipos diferentes de sal. Um sal mais forte para uma comida mais forte, um sal mais suave para uma comida mais suave, tipo um peixe. E lá ela mostra ainda outros elementos que salgam a comida, como o miso e o molho shoyu, que quando são feitos artesanalmente, levam até anos para ficar pronto. Só que, infelizmente, é uma prática que está se perdendo. E ela ainda mostra a diferença que a quantidade de sal faz dependendo do preparo do alimento. Pensa assim, uma colher de sal numa panela de arroz não tem o mesmo efeito de uma colher de sal numa panela de água, onde a gente vai cozinhar macarrão, por exemplo. Enfim, o sal, quando é bem usado, dá vida para a comida. No terceiro episódio sobre a acidez, ela vai para o México, numa província onde tudo leva a laranja ácida no tempero. E lá ela prepara um peru festivo, usando uma receita tradicional, junto com uma senhorinha do vilarejo. Mas não é só o vinagre, o limão ou a laranja que tem esse poder de acidez. Um vinho, até mesmo um queijo, são ácidos. E assim equilibram um prato quando trazem esse toque de contraste. Tudo que passa pelo processo de fermentação é ácido. Então, o queijo, o vinho, o iogurte, tudo isso tem acidez. E, finalmente, o calor. Que, para falar dele, ela voltou para o restaurante, onde trabalhou durante muito tempo. Nesse restaurante, a chefe usa uma espécie de fogueira dentro de um forno a lenha, alguma coisa assim, para fazer as preparações. E dentro do forno, ela controla a temperatura de acordo com a posição da comida, posição do carvão, dependendo do que está sendo cozido. O calor é o agente de transformação da comida. É o que faz a diferença entre o cru e o cozido, entre o pálido e o dourado. Um fogo alto ou um fogo baixo faz toda a diferença na comida. E também no resultado que você quer alcançar. A gente quer deixar aquele alimento crocante ou cozinhar até ele ficar macio. E a gente só chega nos melhores resultados quando presta atenção, tanto na comida quanto no calor. Nesse último episódio, ela faz um prato de infância junto com a mãe, que é um arroz temperado com açafrão, que fica na panela até queimar no fundo. Claro que não é simplesmente só deixar o arroz queimar, que nem quando a gente larga ele no fogo, né? É fazer isso de um jeito que você consegue virar ele numa travessa e aproveitar aquela casquinha dourada. Tem toda uma técnica, lógico. A Samin vai nos lugares, come com gosto, experimenta de tudo. É o tipo de pessoa que você vai querer ter como amiga por perto. A fotografia da série é linda, bem naquele padrão visual da Netflix, que mostra as comidas de perto, sendo preparadas. Uma coisa maravilhosa. Mas o bonito da série são as pessoas. Porque ela não foi atrás dos grandes chefes. Ela foi atrás da tiazinha da feira, do pequeno produtor, de gente comum. O livro tá na minha wishlist. Assim que eu comprar, ele vai virar resenha aqui. E a Samin já tá escrevendo o próximo livro, que eu nem sei sobre o que se trata, mas eu já quero. Você já viu essa série? Gostou? Conta pra gente. Usa a hashtag podcastentretalheres nas redes sociais. Lembrando que você pode ouvir o Entretalheres no Spotify e no YouTube. No Instagram e no Facebook, podcastentretalheres e no Twitter, arrobaentretalheres. Eu volto na próxima quarta-feira, mas no sábado o Felipe tá aqui entrevistando gente bacana. Fica ligado, um beijo pra vocês. Fica ligado, um beijo pra vocês.